Salve, salve rapaziada, vou botar o Fijapurva na área, estou indo mais uma pescaria, vamos ver se vai ser alguma coisa hoje, hein? Na passada eu perdi uma, mas vou ver agora que vai ser, mano, e vai acompanhando eu na estrada, fui! E aí E aí E aí Salve, salve rapaziada, vou botar o Fijapurva na área, Hoje a pescaria vai ser bruta, hein? Aí tá eu aí, ó, o Fabinho aí, ó, Hoje o bicho pega, hein, mano? Vamos ver se a gente tira algumas coisas aí, beleza? Até mais, fui! Hoje tá sem vento, tá bom aí, ó, olha os caras ali, ó, pescando, o Fabinho aí, vamos esperar, tá com cara de chuva como tá parada lá, preto, mas pode chover, pode nevar, Vamos lá, que estão pescando, beleza? Vamos dimensionar! Nossa! Nossa... E aí saiu Cadê o puxado? De boa, de boa Vem, filho Eita Vem cá Aí, rapaziada Olha o burro aí Caraca Maluco Dá pra ver aí, rapaziada Nossa, maluco Puta, mano, quebrou Muito, né, rapaziada Muito, né, rapaziada Eu chego, mano Cai, caralho Grande, mano Grande, mano Maior de tempo Baixa, solta um pouquinho só Eita, que pariu Deixa eu passar Vai Vai Oh, parceiro, pega Calma, Raul Oh Paulinho Paulinho Oh, faz um ligado aqui pra mim Olha, piro aí Ufa Ufa Leva pro moleque Leva pro moleque É, levou o moleque também Caralho, você é grande, mano Grandão, hein, mano Eu Sangrei Metei a facadeira Caraca, maluco Caraca, mano Nossa, muito peixe Não, não Vou vazar com o cara ali, mano Vou embora Vou ter que ir embora com o cara ali Mas pode ficar pescando aí, mano Estamos aqui, mano Tenta não, cara Aí Aí Aí, estamos saindo fora aí Tá eu, Fabinho Camada meu que chegou Depois aí, o Vale Aí, ó Na mão do Fabinho aí, ó Aí, ó Vocês vão conseguir ver aí, mano Olha aqui, ó Os peixes que estão aqui na caixa Aqui, ó Beleza, rapaziada Quem não é inscrito no meu canal Se inscreva aí Compartilha E é nóis Fui